Gabriel Menino A informação que eu quero contar pra vocês é que o Menino foi sondado por representantes do Bahia e do Vasco da Gama Não passou de uma sondagem pra entender as condições dele, pra saber se haveria, por exemplo, a possibilidade de um empréstimo E a resposta do staff do Gabriel Menino, antes mesmo de uma consulta ao Palmeiras, foi de que por empréstimo não há negócio Gabriel Menino só deixa o Palmeiras pra atuar no futebol brasileiro em caso de uma negociação em definitivo E o Palmeiras certamente vai exigir uma compensação financeira bastante interessante Levando em consideração que o meio campo é um setor um pouquinho mais solcado nesse momento O Jair Wilson ainda se recupera de cirurgia e o Danilo pode ser vendido a qualquer momento Perguntei também pra uma fonte de mel no Palmeiras se Vasco e Bahia já demonstraram a intenção de contratá-lo Para o clube que detém os direitos econômicos do Gabriel Menino e a resposta foi Não existe nem sequer consulta Qualquer especulação pro Palmeiras até agora não passa de um movimento da imprensa O Palmeiras não foi avisado de absolutamente nada Gabriel Menino vai se reapresentar com o restante do elenco E tem tudo pra continuar no Palmeiras na temporada de 2023 Volante de 22 anos de idade que foi recuperando ao longo dos últimos meses A confiança que havia perdido do técnico Abel Ferreira Atleta que na atual temporada disputou 45 jogos, tem dois gols e duas assistências Contrato só se encerra em dezembro de 2024 Atleta que foi recuperando ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de idade que foi recuperado ao longo dos anos de